Não está fácil comprar o pãozinho de cada dia. O preço está meio puxado, né? Com essas altas de tudo aí, né? O preço está meio salgado. A alta no preço do trigo tem elevado o custo das padarias, que repassam o valor para o consumidor. Presidente da Associação Mineira de Panificadoras, Vinícius Dantas, aponta a guerra entre Ucrânia e Rússia como principal motivo do aumento e lista ainda outros produtos que vêm subindo, como a dupla café, alta de 15%, e leite, que subiu mais de 10%. Nunca assistimos uma alta tão elevada e do complexo de todos, né? Não só os insumos, como os principais produtos de venda numa loja. Agora, houve a alta, a guerra vem afetando a matéria-prima principal de uma padaria, que é o trigo, a gente vai vivendo com muita dificuldade, a Rússia é o primeiro exportador mundial, a Ucrânia o sexto, e isso afetou bastante a Europa, que veio até a Argentina buscar um produto que praticamente era vendido para o Brasil. 70% do trigo consumido no Brasil, ele vem de importação. Então, estamos aí vivendo uma disputa pelo produto, né? Dono de padaria há 35 anos, Tarcísio Moreira coloca os números na mesa. Pagou R$ 52,00 num saco de 25 quilos de farinha de trigo em março de 2020. Em março de 2021, o preço foi para R$ 72,00. E agora, em março de 2022, supera os R$ 100,00. Tarcísio ainda lembra da alta de outros produtos, como o diesel, energia elétrica e o ovo. É assustador, é muito preocupante e a gente tem sido impactado nos últimos três anos violentamente na farinha. A gente praticamente está convivendo nos dois últimos anos com 100% de aumento. E se a farinha é 35% de uma receita, o meu pão, a preço de 2020, ele tem que ter no mínimo 35% de reajuste só para pagar a farinha. E aí tem o impacto da energia elétrica, que é outra preocupação muito forte, que ela subiu quase 60%. Mas as outras coisas, o impacto na matéria-prima tem sido muito forte. Os ovos, que eram R$ 90,00 uma caixa há seis meses atrás, nós chegamos a comprar R$ 180,00 uma caixa com 32%. Infelizmente, o consumidor vai sofrer lá na frente. Nós não temos como não repassar. Repórter João Felipe Loli.